Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal maravilhoso, meus queridos amigos! Estou começando mais um vídeo aqui para esse canal e hoje estou aqui com um convidado. Hoje nós estamos aqui, tá lá, com quem, Aparecidinha? Com Isa e Matheus. Hoje temos mais um casal aqui para gerar o que, Cauê? Discórdia. Contriga. Discórdia. Fogo no parquinho. É isso que nós gostamos, é treta. E se não sair de treta aqui, esse vídeo não vai dar certo. Hoje a gente costuma fazer o que? Batalha de casal. A batalha de casal persiste em que? O Cauê vai fazer uma pergunta para a gente. E lá do longe vocês vão ter que responder igualmente a mesma pergunta. Ou seja, por exemplo, quantos anos o Quasen tem? Quantos anos tem? 22? 22. 22. Ah, e eu acho que eu já respondi errado. Oi, a Gravesinha é uma pergunta minha. A gente é muito péssimo com, tipo... Com datas? Juro, com tudo. Deixa o like aí para a gente, não esquece que temos dois vídeos por dia. Duas e sete horas na noite. Se você perdeu o convite, por favor, nesta que é o Martão no canal, não perguntei se você quiser, comenta o número um aqui embaixo. E não esquece de bater a meta de 40 mil likes, tá bom? Senão a gente vai parar de postar vídeo, você vai chutar a calçada, vai bater o cara no chão, vai arranhar o nariz, aí... Ai, você morreu. É melhor fazer o que eu peço. Então deixa o like. Todo mundo com a sua arma na mão, que no caso é o celular. Ô, oi. Olha ele testando. Todo mundo com a sua arma na mão. Cauê, por gentileza, primeira pergunta. Primeira pergunta. Um país que gostariam de viajar juntos. Ai, agora sim. Um, dois, três e... Eu sou muito curioso. Já, pra lá. Beleza. Agora pra gente... Na real é mais por ele que por mim esse lugar. Malor. O quê? Não. Como assim, Estados Unidos? Ah, você tá enchendo meu saco que você quer ir pro Canadá. Faz 10 anos e sempre colocam Maldivas. Calma, calma. Mas Maldivas não é nem país, é? É uma ilha, seu burro. Tá tirando, viu? E você fala de Nova Iorque o dia inteiro? Então, Estados Unidos. Mas tem que... O que você colocou? É, eu coloquei em país. Estados Unidos. Não, mas aí... É específico, né? Isabela, Nova Iorque é uma cidade, um pouco. Mas você quer ir pro Canadá. Ninguém acertou, Tony. Ninguém acertou. Vocês pretendem se casar? Se sim, em quantos anos? Todos. Agora é a hora da verdade. Ô, Marca, oi, você tá? Vai mentir. Obrigada. Obrigada. Isso aqui é amigo, viu? Vamos ver se agora ele vai mentir. Não, eu vou chutar. Eu vou chutar também, ué. Vou fazer o quê? Ninguém tem como pretender não casar? Vamos ver a conexão cósmica. Vai, agora pra gente... Ou não, você já tem, né? Cinco? Eu errei porque eu adiantei seis meses. Ah, não. Eu adiantei seis meses, assim. A Tátia... Eu coloquei mais de dez. Você fala mais de dez, viado? Quanto você colocou? Mais de dez anos pra casar? O Matheus fala, daqui uns dez anos. Eu ia colocar, mas eu falei assim, ela quer ir mais rápido. Eu falei, vou colocar mais rápido. Mais rápido? Mais rápido. E quebrou na metade ali. É que assim, é que a diferença é que a gente começou a namorar muito jovem. Tipo assim, muito jovem. Quatorze anos, ele dezesseis. Agora vocês já tem uma idade um pouco mais, né? Dez anos? Eu não queria dizer nada não, mas dez anos é muito. Galera, então vamos lá. A Tátia adiantou seis meses. Então todo mundo errou novamente. É uma leve. Quem é o mais preguiçoso? Vou errar isso aqui. Não, porque se falar diferente, eu juro. Nossa, eu... Eu juro. Não, se ele falar diferente... Ah, não. Se ele falar diferente só pra zoar, eu vou bater nele. Já falou diferente, né? Já. Ô, Tátia, pera aí rapidinho. Vai pra lá. Ah, caralho. Calma, calma, calma. Eu sou mais preguiçosa. Eu coloquei. Em que mundo? Sabe porque eu não acordo cedo? Tô indo lá. Ô, louca, eu sou mais preguiçoso. Eu fico muito cedo acordado. Ai, meu filho, isso quer dizer que você não é preguiçosa. Eu sou ativo o dia inteiro, meu filho. Eu faço um monte de coisa. 1 a 0? 1 a 0. Netflix ou balada? Ai, eu sei que você vai errar. Só pra dar aquela quebrada. Dá uma quebrada aqui. Você colocou mesmo? Se você zoar... Não. Não. Eu vou bater no centro. Eu não zoou, não. Pra gente agora. Amor, eu acho que assim... O canal não evolui às vezes tanto quanto poderia porque a gente fala muito palavrão, muita coisa desnecessária. Ok, amor, vamos tentar melhorar isso. Tira uma perninha do... Quem pegou, pegou. Não vai mostrar, mas quem pegou, pegou, entendeu? 2 a 1. 2 a 1. Já falando de Netflix aí, qual o filme favorito do casal? Nossa, você tá desesperado. Ela não tem o favorito. Tipo assim, que vocês... Tem que ser filme, filme? Alguma coisa que assiste. Alguma coisa que assiste. Do casal. Nossa... É, juntos, você e ela, unidos. Cara, ela já tá escrevendo, fiquei com medo agora. Ah, e se o Gabriel não souber, aí é assim, manda matar. É isso que eu tenho medo, quando o Gabriel não sabe. Tipo, eu fico no meio, entendeu? Ah, bem nulo. Ah, não, mas aí não conta como... Será que vocês acertaram? Vamos ver, bora pra gente. Morro. Morro, olha. Acertaram? Acertaram. Empataram, empataram. Uma paz nessa casa hoje. Qual a data mais importante pra vocês? De vocês, pra vocês. Eu vou falar que é essa. Eita, cara. Ai, você deu o pé do frango. Porque tem que ser uma data importante pra ambos. Ué, se a data mais importante pra mim é essa, se você colocar diferente, o pau vai tornar mesmo. Ué, gente, pro casal, pra mim é isso aqui. Se bem que esse ano ele não comemorou muito, não. Ah, então acertei. Não, data mesmo. Ah, tem que ser data. De ao lado. Ah, tá meio zoando. É, é assim mesmo. Ô, louco. Eu dei uma chance pra você ainda. Não é possível. Foi bom demais. Não, falou. Eles estão se comunicando, juiz. Juiz, vou. Não, não, não. Não vai, não vai, não vai. A gente tem duas datas. Coloca uma. E rapaz, será que ele lembra que é uma? Tá chutando, tá chutando. Continua, moleque. Você para de socar. Ai, eu, 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 eu. Eu, 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 eu. É, me, eu. Eu vou errar. Mateus, o que é? Ferro por um dia, cara. Eu errei? Ferro por um dia, cara. Eu errei? Deixa eu ver, deixa eu ver. Que dia que é? É que é o primeiro? Mentir. Meu Deus. Oi, amor. Amor, eu cheguei na sua casa no dia 29. Então? Eu pausei na virada pro dia 1. Ô, mas você é ruim mesmo, hein? Por isso que você nem tá comemorando essa data. Peraí, peraí. Que essa aí a gente tem que lembrar, entendeu? Sardinha. Sardinha, Luiz. Não merece. Você sabe o que é sardinha? Não. Não vai atirar não, caralho. Assim, ó. Você vai de um pá. Vem, Luiz, vai. Ai, peraí. Você se adorou até em mim. Penúltima pergunta. Se pretender ter filhos, quantos? Ah, isso aí. Ah, vixi. Quantos? Nossa. Tá, junto, né? Não. Não, se você errar esse... Eu não duvido mais da sua capacidade. Eu tenho capacidade pra ter mais, mas aí depende do suporte do meu ônibus. O quê? O quê? Spoiler aí? Ah, bom! Tá bom. Vamos jogar ainda. Quatro vezes, né? Mas eu vou falar um negócio aqui. Quatro vezes, né? Agora é a última. Eu tenho um protesto. Você colocou três, a Tainá colocou mais três. Não é a mesma coisa. É, é verdade. Aí ela tem um ponto e eu tava jogando pra vocês. Ah, Tainá, era só um número. Ela ficou quietinha. Tá empatado, Ju! Seja, Tainá, Brasil! Quem fizer, ganha. Se ganhasse na loteria, qual seria a primeira coisa que compraria? Ah, mas a gente tinha que ser junto? Comprar junto? Tipo assim, entrar em um acordo e comprar. Vamos ver qual que é o seu ônibus. É, então, é isso que... Deixa eu tampar aqui, né? Ah, ele tá lá. Não, Cauê, manda uma aí, cara. Ele tá acertando. Pera aí, não. Pera aí, pelo amor de Deus. Vira! Tu não sei o campo? É, eu não sei o campo. Eu ia comprar um campo. Quem é o mais estressado? Ah, porra, Cauê! Nossa, daqui dá pra escrever em letra mais rusco. Ah, não vou pra piscina, hein? Aí, deixa eu ver, olha aqui. Deixa eu ver vocês dois. É, vem aí. Ah, aí, tá aí. É, lógico que até é bem... Acabou! Ah, é óbvio! Obrigado! Vai! Você vai tomar remédio de bipolaridade, cara? Ah, meu filho, mas é bipolaridade, quer dizer que eu sou estressada, meu filho. O estressado aqui por qualquer coisa é você. Calma, vamos lá! Nossa, eu tô desapontada. Ele não é... Ah, meu filho, é que ele tá mantendo a câmera, né? Ele sabe manter a classe na frente das câmeras. Mas ele tá respirando fundo aqui agora. Sacana aí, você falou isso pra mim. Tá, sacana? Você tá desumendo? Eu sou sem filtros. Chega de falar um pouquinho. Isso foi mentira que você falou. Gabriel, você é o mais estressado, cara. Meu, meu, tô per... Eu tô... Cauê, quem que é o mais estressado? Quem que é? Não sei. Acabou, né? Vai! Acabou, né? Acabou, né? Acabou, né? Agora você vai falar. Olha, eu acho o Gabriel é o mais estressado. Porém, tem um outro lado que você usou aí que, assim, tem dias, só dias. Ai, mano, eu vou me complicar também. É metade, metade. Eu acho que é metade, metade. Eu cortava amizade já, viu? Amizade é comigo, 25 anos. Fica pra vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou dar uma trozinha seguida lá no Instagram. E não esquece de se inscrever no canal também, tá tudo aqui na descrição, no canal do final do vídeo, comenta bastante, comenta o like aí também, comenta o like. Não entendi nada. Deixa o like, comenta bastante aqui embaixo. Vamos lá, rumo a 7 milhões, galera. Um beijo. 7! 7 milhões. Então se inscreve aí, pô. Daqui a pouco foi 9, 10. Uh, tchau. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho